Fala aí gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Léo Zé Jota e hoje eu vou mostrar pra vocês o deck do Caiovere, que é um deck que eu havia feito uns stories um tempo atrás lá no meu Instagram. Quem ganhou na semana passada foi o Zamazenta e hoje eu vou abrir esse deck aqui. Então se você chegou aqui nesse meu perfil, já se inscreva no canal, já deixa seu like que eu posto vídeo todas as semanas. Eu vou abrir uma enquete lá no meu Instagram perguntando qual deck que vocês queiram que eu abra no próximo vídeo. Então vai lá no meu perfil que é Léo Zé Jota no Instagram, que eu lá posto sempre stories e eu faço conteúdo exclusivo lá. Agora sim, vambora! Ele é da coleção Sol e Lua Eclipse Cósmico, né? O céu já tem um tempo, nas profundezas ocultas. E ele é um baralho muito bonito. Pra quem não sabe, eu só coleciono, eu não jogo. Então essas especificações aqui eu não entendo muito bem. Mas eu vou abrir aqui pra vocês e vamos ver se esse baralho vem carta legal. Então, primeiramente eu vou abrir aqui. Aqui vem todos os itens. Olha que carta linda, gente. Muito bonita, né? Maré alta. Muito linda, eu adorei. Muito bonita. Aqui vem essa moeda. Linda. Aqui é o baralho, né? Ele já vem montado. Vamos lá. Vamos lá. Muito bacana, né? Essas cartas. Aqui vem as especificações, né? Como joga. Espero que eu tenha gostado desse vídeo. Já se inscreva no meu canal que eu posto vídeo aqui todas as semanas. Até a próxima. Tchau!